Aprisionar, eu não sei se eu quero aprisionar, mano. Eu acho que é melhor dar dano, vou vender essa merda. Ah lá, fica apertando os botões sem querer pra... Não é pra dar dash, mano. Ai, geleca. O raço da geleca dá dano? Dá. Ei, daram? Ah, Fernanda, na moral, cara. Acho que eles te odeiam. Eu sei, mano. O que você tá fazendo? Para! Você tá arruinando o meu plano. Vou morrer. Vou morrer porque eu não sei o que eu tô apertando. Vou morrer porque eu não sei o que eu tô apertando. Mais uma porrada e já era. Eu não vou tomar meu chá, me recuso. Vou ficar esperando, vou ficar esperando um cupcake. Ai, não vou não, vou ter que tomar meu chá. Tomei. Ai, que cheirosinho. Ai, que cheirosinho. Pega leve comigo, que cheirosinho. Ai, ai. Valeu, gente, pelo cupcake. Estamos juntos, aí. Sofim, roda. Ai, ai, geleca. Calma aí, pera um pouco. Beleza, beleza. O rico cheirosinho tentou mandar a boa, mas ele não mandou a boa. Vou comer isso aqui. Comer, na real. Toma. Toma, seu safado. Toma, seu safado! Mano, na moral, eu vou pensar duas vezes antes de acatar qualquer dica do Vini, mano. Porque ele é do mal, velho. Inimigos. Inimigos em todos os lugares. E não tem como fugir. Ai. Ai, que cheirosinho, mano. Que vacilo, cara. Ah, tem totem, mano. Ô, tá muito difícil, velho. Não, você deixou cair. Fica bem, gente. Ai, ai. Mano, na moral, velho. Eu vou morrer. Eu vou mamar. Lá na galera, eu vou mamar. Nossa, velho. Que jogo difícil do meu saco. Você venceu. Eu não contava com isso. Nossa, eu vou mamar lá na galera, velho. Mas eu tô trabalhando na próxima armadilha. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado pelo cupcake, maluco. Ah, uma carta menos pra mim, Dendy Ace, mano. Sou eu, Dendy Ace, que ele tá falando. Não vamos facilitar pra ele, gente. Vamos lá. Vocês sabem o que fazer. No três. Um, dois, três. Ô, foda. É que o cenário me machuca, mano. Esse negócio do cenário me machucar me deixa louco. Fissura anal, fissura anal. Fissura anal. Ó, deixa eles pisar no cenário. Deixa eles pisar no cenário. Pisa no cenário aí, seus os gosma burra. Geleca. Pisa aí, Geleca. Pisa aí. Pisa aí, Geleca. Pisa aí. Pisa aí. Pisa aí. Pisa aí. Ai, não. Ai. Ai, Otávio. Ai, Geleca. Ah, mano. Ai. Tem cupicaxe. Alguém tá aparecendo cansado. Eu tô, eu tô. Eu tô suando, porque tá calor demais aqui em São Paulo, minha cidade que eu moro. É... Fissura o teleporto. É melhor do que isso aqui. Calma aí, Otávio. Pera aí. Um beijo pra você morrer. Tô me dando mal aqui, irmã Dario. Ai. Beleza. Beleza. Vou pegar aqui o diagrama ricochete fantasma. Ricochete, o melhor personagem de Mucha Lucha. Obrigado, gente, pelo cupcake. Vocês são tão fofos. Isso é uma armadilha. Mano, olha. O cenário é foda, mano. É muito difícil desviar desse cenário, cara. Tô, mas fala que eu tô fraco, eu não tô. Fala que eu tô fraco, eu não tô. Tô fraco! Não sou galinha da Angola pra falar que eu tô fraco, né? Ai, ai. Isso! Agora você não pode usar a sua melhor carta. Nossa, ele baniu minha carta, velho. Eu tô sem meu chá. Eu tô sem meu chá, maluco. Ai, velho. Eu quero recuperar meu chá. Eu quero recuperar minha porção de chá, mano. Gente, me manda pro Patife. Ah, vocês já votaram, né? Vocês não me mandaram pro Patife, né? Eu conheço vocês. Vocês não me mandaram pro Patife. É certinho. Normal jardim. Ah, eu tô no jardim? Aqui a galera de novo? Não tinha? Eu nem sei onde ele fica. Ai, velho, difícil. Difícil. Eu só queria conhecer meu amigo Patife, mano. Era só isso que eu queria, né? Que demora, hein? Ah, desculpa, Gabi. Eu sou ruim. Ilusionista magistral. Ricochete fantasma. Ace avança para frente, deixando seu fantasma para trás. O fantasma retorna para o ex, criando uma grande explosão. Ace teleporta para frente, deixando uma nuvem tóxica. Ah, varinha dançante. Mano, eu vou pegar um Fadas. Deixa eu ver. Aumenta o valor de venda das cartas. Eu vou pegar um Fadas. Ah, não consigo nem recuperar minha vida mais, mano. Gente, pega, ó. Pega e refil. Refil. Uh, uh, uh. Refil, refil. Por favor. Já derrotou o mágico malvado? Não, não. Eu tenho saudades de casa. Aumenta a duração dos efeitos de buff em 5 segundos. Mano, pior que isso aqui pode ser bom, mano. Só que sei lá. Eu vou pegar isso aqui, vai. Não, eu tinha que ter pego aquele negócio de 30%, velho. Nossa, eu acho que eu sou broxa, gente. Eu acho que eu sou broxa. Eu enchi a próxima sessão do palácio com um monte de sorrisos. Pera, ainda não é a maldita, galera? Eu achei que era agora. Ah, então tá suave ainda. Quer dizer, suave mais ou menos, né? Porque existe a chance de eu morrer aqui. Jogaira! Jogaira! Tem um marabá ali, um abóbora. Ah, explode a abóbora. Ah. Entendi. Tá. Beleza. Mata ele? Não mateu não. Por favor, mano. Essa geleca aqui tá foda, mano. Na moral. Eu acho que eu vou mudar. A tiazinha não é o bicho que eu mais odeio. Acho que é a geleca. Na moral. Que geleca, filha da puta, mano. Nossa senhora, mano. Eu não vou tomar minha poção de chá. Primeiro porque você bloqueou. Segundo que eu não vou tomar agora não, burrão. Não preciso. Eu vou ganhar cupcake agora, ó. Quer ver? Dos meus amigos. Porque eu tenho poder da amizade. Coisa que você não tem. Ai, ai. Tomei. Tomei. Gileca. Uma carta a menos pra você. Ah. Bloqueou meu negócio. Bloqueou minha carta. Fiquei aqui aí, tá envenenado. Tá não. Fique longe dele. Beleza, tô bem, hein, tô bem. Ai, mano. Pausei um pouco, pausei um pouco, calma aí. Falando que vai jogar o jogo do Mamaco hoje? Não, mano, hoje não. O Blooms TD? Não, 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 não. Beleza. Ué, mas eu não tenho a chave de paus. Ah tá, aqui tem caminho também. Mano, eu nunca mais achei uma chave, velho. É armável achar uma outra chave, hein. Nunca mais eu achei. Criaturas malévolas do palácio, agrumpem-se! Beleza, 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 geleca, beleza, beleza. Fogo de artifício, beleza. Fala dele, fala dele. Beleza. Mano, fogo de artifício, vamos ver o que eu faço com fogo de artifício. Vou colocar o fogo de artifício aqui e vou vender essa bosta. Vendi, comi. Tá. Ó, tô começando a pegar, tô começando, meu cérebro tá começando a só se apaixonar outra de novo, cara. Meu Deus, agora, eu sou o meu jeito. Não, você deixou... O que você fez com os seus seguidores? Acho que eles te odeiam. Odeia pra cacete. Tá, beleza. Carta Twitch. Tem golinho. Peguei. Ué, tô preso? Ah, não. Tem coisa aqui pra cá. Pô, essas abóboras aqui é foda, hein? Fala que passou de nível e ainda tá no mesmo. Ah, não consegui matar a galera ainda não, mano. Mardita, safada. Arranca meu braço, não. Gosto pra caralho deles, mano. Nada de poção de chá para você. Ai, ai. Beleza, baralho explosivo. Deixa eu ver. Não. 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 Vou vender. Vendi. Apeixão na outra! E o chat vai à loucura! A moral, cara, mandando buraco! Para, peixão na outra, mano. Já tá difícil o suficiente essa ponte de jogo. É, cara. Até comi o cookie sem querer. Cookie não. Como é que é o nome dessa merda? Bolinho. Beleza. Beleza. Essa é a mala da minha mãezinha. Tira essas mãos sujas daí. É da sua mãe? Foi mal, mano. Foi mal. É a mala da mãe dele, velho. Que macio. Se não uma pilha de truques desprezível. Pô, essa tiazinha é filha da galera? Eu acho que é. O spray tóxico é bom, hein, mano. Pra usar de efeito de melhoria. Qual que é o nível? Ah, 249 de dano. 332. É, não vai mudar muita coisa na real. É igualzinho. Vou trocar por isso. Foda-se. Soco junto do titã. Meu bago balançando. Diagrama. Recuo tóxico. Peguei o diagrama do recuo tóxico. Batei nesse negócio aqui. Tamo junto. Pô, eu tô com muito efeito de debuff, velho. Tô fazendo os caras sangrar e o cacete. Pegar fogo. Os caras tão sangrando, pegando fogo, congelando. Tão envenenado. Tão tudo junto de uma vez. Ah, consigo gastar dinheiro. Ah, mano, mas esse negócio é meio inútil, na real. Vou comprar a carta Twitch. Tem carta pra trás que eu deixei? Não, não tem nada pra trás. Fica parado só um segundinho pra alguma coisa aqui. Eu te desafio. Vai, gente, manda uma boa pra mim. Manda uma boa pra mim. O pior é que não tem nenhuma boa, esse parque. Essas aí são tudo meio mais ou menos, mano. Valeu, valeu, gente. Valeu, valeu. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. 398 de dano em inimigos aprisionados. Putz, mas não aprisiona, né, mano? Ah, se bem que isso aqui dá... Dano em inimigos encantados. Aprisionar 1.5 segundos. Aprisionar 2 segundos. Efeito de melhoria com CC. Substituir o CC da carta principal. O que que é CC, velho? Eu achei que CC era o fedor debaixo do braço. Vinimato falou pelos 100 bits. Se matar, dou 5 subgifts pro chat. Se eu matar a galera... Tá zoando. Demorou. Matheus Queiroz valeu pelos 5 meses. Dami D valeu pelos 3 meses. Gabriel GRDC valeu pelos 9 meses. Obrigado. Mais um, Felipe. Valeu pelo Prime. Garabi valeu pelos 6 meses. Home Uner valeu pelo Prime. Luísa Plagio valeu pelos 3 meses. Eu mesma, Bea, valeu pelos 3 meses. Tamo junto. Samy e Janine valeu pelo 1 ano. Tamo junto, Samy. Obrigado. Ok, eu não sei muito bem o que fazer com isso, mano. Porque só vai dar dano em galera aprisionada. Mas eu não tenho ataque que aprisiona. Então não vai adiantar eu colocar negócio aprisionável. Eu tenho que bater no totem. Bate no totem. Beleza. Ai, ai. Beleza. Ai, ai. Na moral, vamos combinar que vocês não mandam poder em mim, mano. Eu tô numa missão de... Mano, é do interesse de vocês também ganhar sub de presen... Aaaaaaah! Fácil, mas encontrar todos ao mesmo tempo. Eu duvido. Às vezes eu fico louco. Beleza. Solados. Aaaaaaah! Isso aí é tudo que você tem. Tô na bosta. Tô na bosta. Tô na bosta. Tô na bosta. Não! Nossa, eu não queria ter que ter tomado esse chá, velho. Mas eu tive que tomar, cara. Senão eu ia morrer. Puta que pariu. Que bosta, hein. Gastei meu chá! Aaaaaaah! Isso aí me dá um dano ainda, mano. Nossa senhora, velho. Ai, ai. Tomei dan pra abóbora. Tomei não? Ah, mano. Graças para a arte da mágica. Rápido. Pegue ele. Ah, vou morrer, cara. Que jogo difícil. Mais fácil jogar um Fortnite. E no Fortnite eu ainda fico rico ainda ganhando earnings. Não! Era pra ser outra carta bloqueada. Esse negócio tá funcionando. Tá funcionando pra caralho. Bloqueou, porra. Tá moscando. Bloqueou. Ai, ai. Vixe Maria. Já tá ficando fraquinho. Eu tô pra caralho. Ai, ai! Calma aí. Fissura temporal. E se eu colocar duas fissuras temporal? Ah, esse aqui dá dano, né? Mas esse aqui dá mais dano na fissura temporal. Vou ficar com duas fissuras temporal, se for. Nossa, mil de dano. Por que mil de dano? Praga. Ah, tá. 805. 885 de dano em 10 segundos. A cada 10 segundos. Pera, quê? Os inimigos sofrem dano enquanto se movem. Tá. Vai ser isso aí mesmo. Foda-se. Nossa, tô teleportando pra cacete. Não perca seu tempo, Dandy Yates. Como teleporta pro outro lado só? Pelo lento, você não tá me esperando por isso, não é mesmo? Agora lute! O que você fez com seus seguidores? Acho que eles te odeiam. Odeia. Que focaria é essa? Um cupcake! Quem fez isso? Tem cupcake? Vou precisar. Falta atorando na timeline aqui, velho. Essas gelecas. Nossa, namorar. Como eu odeio essas gelecas, velho. Que bicho, filha da puta. Nossa senhora da batida. Ai! Obrigado, gente! 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 Beleza! Pega essas chaves aí, essas facas aí. Ai, ai, ai! Às vezes eu aperto o botão errado, cara! Pô, eu tô dando a vida, hein? Tô dando a vida, hein? E aí, ei, ei, ei! Não faça isso porque eu sou de... Tá, beleza, beleza, beleza. Não é legal! Ai, velho. Mate Messias! Sinto muito te dizer, mas aqui é o fim da linha. Se fodeu. Vai, manda um poder aí. Vamos, vamos, vou... Ainda vou te dar a chance de mandar um poder ainda, ó. Manda aí, manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí, Mate Matias! Vai, vai, vai! Manda aí, manda aí, Mate Messias! Vai, manda aí, manda aí, manda aí! Ah, mandou carta? Puta, achei que tinha mandado poder, cara. Estrela cadente, adagas gêmeas... Mano, eu não queria trocar minha quina de eyes, hein? Mano, eu vou vender essas estrelas cadentes, bota fé? Inimigos encantados. Ah, talvez seja melhor isso daqui, então, hein? Potencializar magia. Você tá inimigo com magia que eu tô dando extra. Ahn... Esse aqui é só encantados. Eu não consigo encantar nenhum. Tá, vou colocar aqui, então. Eu vou vender essa parada aqui. Você tá ficando bom nisso! Tadinho do Mate, se fudeu! Com os meus minions! Você gostou, Vini? Eu fiz certo agora, Vini? Gente, esse lugar é diferente. Eu acho que eu tô no Patife. Eu tô no Patife! Ateliê do Alexandre. É o Ateliê do Alexandre, o grande! Se algum dia eu esparrar com esse tal Lele, ele vai ouvir um bocado. É, esse Lele. Beleza, vou pegar uma fada guardiã. Vou pegar o que mais. Uma enturação do efeito de buff, não sei o quê, não sei o quê. Esse pode usar embaralhar uma vez gratuitamente. Eu não sei o que isso significa. A poção de chá agora pode ser usada duas vezes. Eu vou pegar isso aqui, mano. Vou pegar isso aqui. Demorou até aparecer. Fada das guardiãs! Fraqueza. Cinco segundos. Inimigos fracos causam cinquenta por cento menos dano. Hum. Ele tá chorando. O Patife tá chorando. Tadinho. Vai ajudar o Patife. Calma, já vou, já vou. Mano, eu vou colocar... Eu vou perder um pouco de dano, mas os caras vão me dar cinquenta por cento menos de dano. Eu não sei se é bom fazer isso, mas enfim, vamos ver. Como você deixa o seu uniforme sempre tão limpo e arrumado? Ai, mas eu aprendi com você, velho. Peça do chá. Obrigado. Tá. É, agora eu tô legal, cipá. Eu posso dar dano nos caras sim, ó. Ó. Esse boss aí é o BRKZEDU. É o BRKZEDU? Finalmente, trago os tubos de tinta que eu encomendei. Verde seiva e amarelo ocre. Eu achei que era o Patife, mano. É o BRKZEDU, velho. Nossa. Twitch. 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 Eu não queria falar nada, mas eu acho que você tá me confundindo, senhor pintor. É, senhor pintor. Não me diga que você confundiu a minha compra de novo. Não aprendeu nada na escola de assistente de pintor. Você pinta com o meu pinto, Alexângelo? Não, eu não sou assistente. Eu sou um colega artista. Você provavelmente ouviu falar de mim. O grande e único. Um artista? Você não parece um. Cadê o seu pincel? Que bode que eu tenho desse moleque? Sua cara triste? Seu avental sujo? Sua cara triste. Cadê sua cara triste? É verdade. Eu sou um mágico. Das artes mágicas, sabe? Você gostaria de uma demonstração? Não. Se você não trouxe a minha encomenda, você não tem por que estar aqui. Vou te expulsar eu mesmo. Que isso? Vou te expulsar eu mesmo. Não. Twitch. 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 Oi! 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 Beleza Ai, ai Ai, ai Beleza, beleza Tô bem, hein, tô bem, hein Tô bem, hein Mais uma porrada E já era Valeu Vocês são zica, Irmandade Se fudeu, BRKZ, Edu Se fudeu, BRKZ, Edu Ai, na real que eu tô me fodendo aqui agora Aulas cria, ai Se fudeu, Alexângelo Tomou, papu, do BRKZ, Edu Fala do meu double dash agora Toma sua tapada Porra, Vini Porra, Vini Se fudeu, velho, do BRKZ, né, 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 né Nice Nice, mano Nossa, velho, olha, o Vini fez isso mesmo, mano De vilão, né, 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 né O Matt ganhou um sub. Obrigado, Vini. É nóis, mano. Vini, valeu pelos cinco subs, entendeu? Rafaela 201, M Mateuzinho, Karol, 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 Rebeca Andreós e Cinema Gret. O Matt ganhou um, mano. Olha que feia da puta, cagão. Olha ele aí. Exatamente com quem eu quero falar. O infame, a lenda, o único, Dendez. O Patife, velho. Você é um coelho e não vai me atacar? Meu nome é Patife. Eu jogo Rainbow Six. Uou, ninguém tá falando em violência, amigão. Eu só tô tentando conduzir negócios por aqui. Meu nome é Niff, o contrabandista. Eu não trabalho pra ninguém, a não ser eu mesmo. Muito prazer, eu tô nele? Hum, foi mal, gente. Eu não tenho string deck pra mudar. Eu posso te oferecer o melhor do melhor. Niff, esse seu chapéu é um espetáculo. Tá bom, me convenceu. Que tipo de negócios você tem em mente? É, que tipo de negócios? Eu cresci nessa área, tá ligado? Conheço tudo. Tá vendo essa mágica por aí? Eu já vi o suficiente pra te dizer que eu sei como ela funciona. Duvido. Ih, você já aprendeu a tirar um homem de uma cartola? Ah, entendi. Ah, o maluco é engraçadão. Piedinha sobre coelhos e cartolas. Viu? Já tamo até virando a mim. Ah, essa foi boa. Pode falar. Dá, vai caçar sua turma, Dendiz. Chato do cacete. E lá, você pode fazer quantas piadas você quiser, parceiro. Mas ó, quando você precisar de alguém pra aumentar o poder de fogo das suas cartas, eu vou tá por aqui. Eu quero aumentar o poder de fogo das minhas cartas, Niff. Fechado. E o que você precisa pra isso? Traga pra mim um fragmento e eu vou melhorar as suas cartas mágicas. Não acredito, chefe? Eu posso te deixar muito poderoso. Eu tenho fragmentos. Eu tenho? Não sei. Tenho! Esse agora pode usar Niffitar pra aumentar o nível de uma carta. Aumente o nível das cartas iniciais de cada partida em um nível. Tá, vou deixar aqui assim por enquanto. Obrigado pelo cupcake, gente. Tamo junto. Eu peguei isso aqui, né? Peguei. Tá, labirinto. Isso não foi justo com os meus vídeos? Partiu, bora pro labirinto, mano. Essa área aqui é nova, hein? Ela é inédita. Eu nunca cheguei aqui antes da minha vida. Ô, o Patife mandou bem, mano. Ô, todo mundo mandou bem, velho. Que bonitinho, mano. Todo mundo mandou mó bem, velho. O Luiz também mandou mó bem fazendo esse arrombado do personagem. Pera que o personagem é um arrombado, mas daí o Luiz não tem culpa, né? Nós já podemos seguir com as nossas vidas? Gabi, não podemos. Até porque eu gastei todos os fragmentos com o coelho lá atrás. Oi, Aitem. Oi, Maite. Bom te ver. Oi. Retornar todos os acessórios? Eu não quero retornar todos os meus acessórios. Gente, pega um refil de poção de chá pra mim. Por favor, agradeço imensamente. Ô, pior que o Double Dash é bom, hein, cuzão. Ah, você chegou aqui. Que bacana. Que bacana. Bacana. Aqui é o labirinto real. De longe, a minha parte favorita do palácio. Por que que é favorita? Hum, e o que tem de tão especial nesse lugar? Nossa, aleluia o Dendias falou alguma coisa que agrega. O arquiteto que o construiu planejou para ser impossível de achar a saída. E pra provar isso, o arquiteto desafiou um dos coelhos para encontrar a saída do labirinto. Ah, e aí? Hum, eu adoraria o desafio. Teve até uma vez que eu escapei de um caixão fedorento. Sério, igual o... Aquele mágico do Drake e Josh, mano. Ô, a mágica do mágico do Drake e Josh. Qual que era o nome dele mesmo? Houdini? Não era Houdini. Houdini é o nome do cara na vida real. Vocês lembram desse episódio, mano? Ele pede pro Drake e o Josh ajudar ele num show de mágica, colocando espada no caixão, assim, ó. Era Houdini mesmo? Era mesmo, Houdini? Aí o Drake e o Josh chegam assim, aí ele deita no caixão, aí eles botam as espadas assim no show. Só que aí depois ele não volta. Aí eles abrem o caixão, o mágico tá morto dentro do caixão, velho. Só que aí no final do episódio ele volta dos mortos. E era esse o truque de mágico. Só que ele não avisou o Drake e o Josh, ele deixou lá eles morrendo de medo. Gabi, MRSS, valeu pelo Prime, tamo junto. Eu tava gemado e com venda nos olhos. Foi uma performance incrível. Houdini voltou da morte. Impressionante. Mas eu acho que você não vai precisar da minha ajuda. Afinal, em menos de cinco minutos o coelho já tinha achado a saída. Tá zoando. Ah, fico feliz com o coelho. Ah, então é fácil de achar a saída o coelho achou, porra. Vou achar também. O coelho sobreviveu. Então o Lelé encheu o labirinto real com hordas de inimigos. Ah. E matou o arquiteto. Por que que ele matou o arquiteto, mano? Tadinho. Pode esquecer tudo o que aprendeu até agora. Não vai adiantar de nada para o próximo nível. Pior que o Double Dash é bom, hein, Vini. Eu nunca critiquei, mano. Nunca critiquei. Não sei se o Vini tá aí ainda, mas nunca critiquei. Larinha da hora. Toma cuidado que você vai fazer, Larinha da hora. Oh, essa flecha tá forte, hein. Ai, tem bicho novo. Ai. Alguém tá aparecendo cansado. Ai, já tomei muito dano, mano. É porque eu tomo dano para o cenário, cara. Eu sou muito burro, mano. Eu sou muito burro. Eu tomo muito dano para o cenário, velho. Tem alguma coisa aqui? Ô, armável, achar mais uma chave. Valeu, gente. Oba. Eu fico tão feliz de comer um cupique aqui roxo e ele não me dá dano. Beleza, beleza. Fala dele. Ai. Ai, ai. Machucou. Nossa, machucou pra cacete, você quer saber. Nossa senhora da badia. Pô, mas é meio labiríntico mesmo esse lugar, hein, mano. Eu não sei onde eu tô. Tenta aí, bebê, sua função de chá de ambientes. Eu te desafio. Beleza, beleza. Tô legalzinho, mano. Eu podia estar melhor? Podia. Mas eu... Eu tô na medida do possível, mano. Tá ligado? Oba. Tá preocupado com a minha coluna? Você é o vilão. Ó, tem... Reabastece uma carga da poção de chá. Cura 200 PV. Cura 125 PV. Mano, eu vou comprar isso daqui, cara. Eu quero porção de chá. Comprei. Porção de chá é bom. Porção de chá é bom. Valeu pelo cupcake, gente. São os fofos lindos. Ô, esse bule aqui é muito forte. Nível 6 spray tóxico. Ah, vou pegar e vou colocar no lugar desse aqui, né? Ué. Ele não dá mais dano. Ah, é porque o efeito de melhoria só muda quando é... Negócio. Ele não dá mais dano. Essa sua carta nível 2 tá memes já. Mas é porque ela é boa. Tá, vou colocar... Eu vou colocar no lugar dela aqui. Você ganhou, tá? Você ganhou. Mas é porque eu gosto dela, mano. Mas ela tava meio bosta mesmo. Calma aí que eu vou fazer o negócio. Vou trocar aqui. Tô tomando dano, hein? Tô tomando dano, hein? Mano, armava uma outra carta vermelha, velho. Ao invés dessa... Rosa, na real. Mas que não seja o peido de veneno. O peido de veneno é muito ruim. Ai, gente. Que calor que tá fazendo hoje, velho. Nossa. Me dá até tristeza fazer live nesse calor escaldante. Você tá quase perdendo agora. Quer desistir? Cadê os bichos? Boa tarde. Boa tarde. Valeu, gente. Cês são foda demais, maluco. Ah, mas esse veneninho tá dando um dano legal. Mas não é como se ele fosse muito ruim. Mas, preferencialmente, eu gostaria que ele não estivesse aqui. Beleza. Peguei o diagrama do meu saco. Maestria de invocação. Hum. Será que eu vou invocar um... Um... Um papagaio gigante pra me ajudar? Ô, armava, hein, mano? Se eu pudesse invocar um papagaião. Vai falar que não. Boa tarde. Juizinho. E aí? Eu tô, gente. Acho que... Boa tarde, mano. vou morrer tô tomando muito dano, maluco ah, velho, eu vou morrer mano eu tô sem chá a próxima pedaço o que que isso aqui é? portão de que? copas eu não tenho chave baú aqui, caralho, ah não, não é baú não ó, tem coisa pra cá que eu não fui mano, será que vale a pena eu ir? ah, vamos, eu não acho que eu vou conseguir passar mais mesmo, então eu vou pegar o máximo de fragmento de de espelho que der antes de eu morrer soco do meu saco titã acho que soco do titã é melhor do que a nuvenzinha, mano deixa eu ver soco do titã nível 6 ah, mas bloqueou eu não entendi, calma aí, pera o desbloquear pera o desbloquear mas você tá com 500, o que? de vida? mas eu não tenho mais chá, velho eu não tenho mais chá nossa, vai ser melhor, hein vai ser melhor, hein agora cerquem ele não percam essa oportunidade beleza, beleza beleza, beleza o soco tá bom, hein o soco tá bom, hein cupiquei chupei comi ganhei comi é, gomi gomi, não comi sua poção de chá, zetão azetão azetão obrigado, gente são os seus lindos focos vai vir outra carta twitch 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 e agora eu vou pra direita e esquerda esquerda depois eu volto essa carta switch, aí switch oh fogo de artifício e agora, hein fogo de artifício eu não sei se é bom, mano eu acho que não é, cara 1030 de dano a cada 4 segundos esse pack é melhor que o soco do titã, hein mano não sei, cara não sei, mano tira o segundo dash não, não, não os dash estão salvando eu os dash estão salvando eu você tinha falado que o fogo era ruim não, é verdade é verdade não é bom assim mas ruim não é também é porque tem que segurar eu já tô com a flecha que é de segurar eu não queria outro poder de segurar eu vou vender o fogo, vai vou vender o fogo porque o fogo tem que segurar também só que a flecha já tá segurando não compreender Amanda Passuelo tomou, seu safado tomou, seu safado calma aí deixa eu voltar aqui um pouco beleza mais uma porrada e já é ai, vou morrer 3 segundos, 3 segundos pra vir um cupcake calmou obrigado gente, vocês são foda demais vocês salvaram eu agora, hein esse aí vai me dar dano tenho certeza quina de ice mano, mas se pá soco do titã é melhor não, não é melhor não é melhor vou trocar ó, só que esse aqui vai ficar aqui esse aqui vai ficar aqui e ai eu vendo o soco do titã vendi oba ainda bem que curou mano se não curasse eu ia ficar muito triste eu tô com o negócio de renascitar eu tô com o negócio de renascitar eu acho que eu tô, hein mano quer dizer, renascitar não, né mas eu fico com um de vida eu não morro ai, ai, que dor beleza beleza, beleza tô bem tô bem loucura vocês estão loucos vocês estão loucos não era pra ser outra carta bloqueada esse negócio tá funcionando tem negócio aqui, ó tem negócio aqui, ó bloqueou minha carta, mano filho da puta calma aí que tem negócio aqui mano, ó na moral, velho esse negócio de nifitar aqui, ó desbloqueei nifitar quando eu estava tendo no nif esse negócio de nifitar aqui mano, toda vez eu leio nifeta mano, foi mal, velho meu cérebro é louco meu cérebro é louco não tem outra explicação, mano eu olho o nifitar aqui eu leio nifeta, mano foi mal, velho eu não sei nem o que significa nifeta direito só sei que tem alguma coisa sexual envolvida só isso que eu sei bolhas explosivas prisão de correntes prisão de ventre carta tuete ó, pior que são cartas boas, hein, mano deixa eu ver um negócio aqui por que eu tô com esse negócio nível 3? chegada chocante mano, talvez o negócio de bolha seja bom, mano eu vou pegar o negócio de bolha esse cara aí, ó ele não dá nenhuma garantia fica longe da loja TV mas olha que bosta, mano bolhas explosivas vai dar 520 de dano esse negócio de praga dá 2080 de dano, mano alguém me explica qual o sentido? a minha carta é nível 3 dá 2080 de dano a minha carta é nível 7 dá 520 de dano as bolhas são melhores? as bolhas são melhores? eu vou usar a bolha, vai porque não faz sentido isso, mano deve ter alguma coisa errada aqui no meu cálculo ai, Edu Spider o Edu Spider virou a desgrama do Lelé tá, calma aí peraí é... eu tô... tá, tô bem entrei pra faculdade com o Enem tava pensando em recuperar ultimamente muito rosa não acha? ah, deixa pra lá eu sei que você não vai concordar comigo ô, tô tomando dano, hein mas é porque eu sou cabaço que bosta saia, Edu ó, adagas gêmeas adagas gêmeas é bom mas ainda não é melhor o suficiente pra eu diminuir trocar pelo flecha do cupido eu acho 780 de dano hum, se pá que é melhor do que as bolhas explosivas em 780 de dano em 4 segundos sangramento vou colocar as adagas gêmeas no lugar das bolhas opa mano, eu não sei se eu tô tomando decisões inteligentes ou decisões burras mas eu estou tomando, tá? é mesmo você morrer não vai me dizer que você tá machucado ficou pra caralho calma aí obrigada gente tamo junto seus lindos fofos cheirosos mano, eu acho que eu tô demorando pra morrer na real já era pra eu ter morrido talvez ou talvez não, né tá, aqui tem lojinha consigo comprar um peido é, prisão de vento na real estrela cadente e carta de suete na real que eu não tenho dinheiro, né os lelés tão bonzinho demais não, mano é que eu que tô muito bom entendeu eu que virei profissional no jogo o Dempsey Ace tá preso Minions tem tudo de si que fudinho alguém tá parecendo cansado eu tô pra caralho vou morrer mais inimigos e o chat vai à loucura eles estão se curando, cara não ô, mas eu cheguei longe não cheguei não cheguei longe não ó, 44 minutos de negócio eu perdi 40 fragmentos por quê? porque eu morri? é que eu tinha que chegar no próximo negócio pra gastar eles, né putz que medo, hein, mano de situação que situaçãozinha chata, hein taribingu valeu pelos 200 bits oi, seu mordito enxeto safado saudade essa cor fica-te bem, lango tamo junto ô, tarde, obrigado essa cor fica-me bem vermelho quer dizer ou é rojo que fala ah, não rojo é em espanhol não é? rojo não é vermelho rojo e vermelho é roxo tô brincando vermelho não existe só tem rojo rojo bá, bá, bá ô, mas eu cheguei longe, mano é só daí, parça não cheguei tô legalzinho tô legalzinho caminho espero que tenha um estoque de itens de cura que porcaria é essa? um cupcake cupcake já caralho, outro que isso tô dando muita sorte tá doido tá doido tá doido e aí, brava, sua safada tô brincando mardita, é isso que eu queria falar que eu falei a outra palavra sem querer pra criar estratégias contra você é claro ai o quê? não não é pra soltar um cupcake soltar o outro? soltar o outro caralho, mano alguém quer cupcake que aí, mano? vou distribuir falta de respeito ah é, mas eu tô tomando dano igual um idiota aí não tem necessidade nossa, mas que cartinha ruim essas cartas que eu começo, hein? que sorte você deu, hein? essa aqui é a carta de paus né, eu não tenho chave de paus hum eu tenho chave de quê? de espadas, mano agora eu tenho chave de espadas e de or eu preciso de mais uma carta pra eu conseguir fazer o refil do meu do meu x taizete taizete ai zack para de me deixar lento ah, mano eu podia ter a chave de paus, hein? não tem tô ficando com fome alguém pode me trazer uma comida que não seja um cupcake olha um cupcake tão bonito quem será que deixou ele ali? comi boa, me curou curou, curou beleza tô bem, mano tô bem, tô bem oba nossa, gente vocês são lindos, mano vocês mandaram as adagas gêmeas pra mim, velho como vocês sabiam que era essa que eu queria? era essa mesmo que eu queria, mano vou usar minha chave de espadas pela primeira vez usei como esse palácio tá tão lindo não vi um rodo em lugar nenhum putz, mas tô tomando dano, hein? de graça não tem nem necessidade, mano não tem nem necessidade de eu tomar essa quantidade de dano é porque eu sou burro ó, tem como eu comprar o peido o soco do titã ah, não vou comprar nada não, mano ou eu compro o peido vou comprar o peido só que o peido eu vou colocar ele aqui ou eu coloco ele aqui ai, que susto, porra não tem saída eu sou tão brilhante vixe Maria já tá ficando fraquinho é porque eu sou burro ó, Lelé é porque eu sou burro eu tô ficando bom no jogo mas é porque eu tô sendo burro compreende? olha, carta amarela fada guardinha mano, eu não usei essa fada guardinha ainda essa fada como se chama? uma cabra que faz truquinhos de mágica uma cabra cadabra beleza fala dele quina de ais 106 de dano demorou duas quinas de ais eu consigo mais dano ok que isso? minha quina de ais tá se espalhando eu nem sabia que dava pra fazer isso, cara eu atinjo o inimigo ela se espalha infinito ai, ai vou morrer tive que gastar meu chá tive que gastar meu chá porque eu sou cabaço acho que dor, irmão acho que eles te odeiam beleza cheguei no fim da linha mas agora eu vou voltar e vou vir lá pra baixo pra pegar uns fragmentos de espelho dano de ais tem que ir cabu se vocês não me entenderam agora eu desisto eu desisto mano do céu que calor, cara deixa eu abrir um pouco a janela ninguém merece ninguém merece velho nossa senhora que calor nossa que legal não quer dizer isso foi muito sem graça você é um mágico terrível ai velho gente vocês estão ouvindo minhas preces ai que bonitinho vocês são vamos ver ai ex conjula três fadas eles protegem ex de prodéteis tá vamos ver minhas fadinhas essas fadas dão dano ou não elas só ficam aí girando mais uma porrada já era ah meio meme né meio bosta mano eu vou trocar de volta eu gostei das fadas não vou morrer oh essa aqui eu fui mal hein tomei muito dano igual um idiota putz eu consigo teleportar você achou que tinha não vou morrer então não calma ai deixa eu voltar lá agora voltei não 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 adivinha mais inimigos ai 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 peraí tem dinheiro segura a onda você pode dar pelo menos uma chance para os meus meninos beleza beleza valeu pelo cupcake gente vocês são foda demais sem vocês quem seria de mim o que seria de mim de mim não de mim não de mim do bts que eu estou falando tá olha o outro portal gente gente sim e agora eu vou nesse portal aqui ou eu vou nesse portal aqui não importa muito né porque vocês vão escolher para onde que eu vou é eu vou para o salão de banquetes você sempre escolhe para onde eu vou eu não tenho nem liberdade de escolher para onde que eu vou vocês que escolhem para mim eu vou para o salão